Fala aí pessoal, meu nome é Leandro, você bem-vindo a esse vídeo, dessa vez aqui no Redmi 12, né? Vou ter uma noção pra vocês da como alterar o tamanho do texto, e isso mesmo, deixar o texto maior ou menor aqui no Redmi 12. É bem simples, vocês vão vir aqui em Contrações, depois vocês vão rolar pra baixo, vai vir aqui em Tela. Em Tela vocês vão rolar pra baixo novamente, e vai vir aqui em Tamanho do Texto. Em Tamanho do Texto, o padrão vai vir aqui no P, aí você pode colocar maior ou menor, que é só ilícita, né? Quanto maior o texto fica, quanto mais pra baixo aqui, menor. No padrão é no P. Então, deixa eu ver aí. No final do vídeo, se gostei, baixe, inscreva-se, e marque o sininho pra não perder mais vídeos. Obrigado a cada um de vocês, todos são incríveis. Então, tchau e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho